Olha, agora sim você vai ouvir a sonora do diretor-geral da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí que vai falar sobre o caso de mormo, mais um foco de mormo no estado, dessa vez na cidade de União. Vamos ouvir. Conseguimos constatar um novo foco na cidade de União. Foco esse que já sacrificamos o animal e já colhemos a primeira coleta para levar esses análises para a cidade de Recife e após esse resultado a propriedade já se encontra interditada, depois desse resultado a gente faz a segunda coleta para posteriormente poder desinterditar essa propriedade. Infelizmente a gente já tem cinco focos e sete casos, mas todos controlados. A ADAP está fazendo seu papel, está vigilante, está fiscalizando e está fazendo tudo conforme a legislação nos permite.